É alarmante o nível que chegou o cultivo de soja em áreas de desmatamento aqui no Brasil e segue avançando, afetando de forma crítica três biomas e prejudicando o combate às mudanças climáticas no país. Em 2020, mais de 500 mil hectares de soja foram colhidos em áreas desmatadas ou convertidas nos cinco anos anteriores, sendo o Cerrado a região mais impactada. Os dados fazem parte de um estudo realizado pela 13, plataforma que monitora a exposição de cadeias agropecuárias ao desmatamento, em parceria com o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. De acordo com o estudo, em 2020, os campos de soja ocuparam no Cerrado mais de 260 mil hectares de terras recentemente desmatadas, uma área equivalente ao dobro da extensão da cidade de São Paulo. Já nos Pampas Gaúcho, o cultivo da soja em áreas de desmatamento foi de 196 mil hectares no mesmo período. Os dados também apontam que a Amazônia segue sob forte ameaça da expansão do cultivo da soja. Em 2020, mais de 100 mil hectares de soja foram colhidos em áreas desmatadas na Amazônia. Importante ressaltar que este tipo de plantio afeta diretamente o combate à crise climática.